A curtir é isso! Encantado com a magia da bola, o garoto Pita também sonhou em vestir a camisa 10 do Santos, mas antes de entrar na vila, passou pela vizinha portuguesa Santista. Eu comecei nos inferiores, comecei no Jardim Casquira, onde eu me criei. E lá eu comecei a jogar futebol de praia em Santos, com o Jardim Casquira, e houve interesse da poliguação Santista. A poliguação Santista jogamos um campeonato contra o Santos, na divisão infantil, contra o infantil do Santos. Tinha 13 anos naquela época, e fomos campeões em cima do Santos. Aí, os portuguesa Santistas não tinham condições de me dar, porque antigamente eu tinha que pegar dois ônibus para ir para o Casqueiro treinar. Quer dizer, eu tinha que usar o dinheiro do meu pai. Então, já estava ficando pesado. Então eu falei, ó, vocês têm que me dar alguma coisa, eu passo, vou lá, alguma coisa para mim me treinar, só não tem condições. A portuguesa não tinha condições de me reembolsar isso. Aí veio o Santos e me ofereceu isso tudo. Ofereceu, se eu queria morar lá, tudo bem, morar dia, me deu passe escolar. Foi a época que o Solavo me levou para lá, Solavo Martins, que jogou no Corinthians. Ele que me levou para o Santos. E me deu essa estrutura melhor para mim, quando eu morava no Casqueiro. Eu ia lá, dormia quando eu queria no Santos, voltava para o Casqueiro com passe escolar, tudo pago, me dava até um dinheirinho por fora. Então isso melhorou um pouco para mim continuar a minha carreira no Santos. Já era aquela coisa dos meninos da vida, já começou por aí. Já começou por aí. É mesmo? O nosso time era, jogava o goleiro Paulinho, que infelizmente ele não conseguiu subir como profissional, mas os mais conhecidos eram Gilberto Costa, Toninho Vieira, Zé Carlos, Juari, Rubens Feijão, Celi. Essa molecada. Essa molecadinha aí. Que perigo, ganharam tudo. Nós conseguimos ganhar, foi um bicampeão paulista. Uma vez em cima da Ponte Preta, outra vez em cima de São Paulo. Nós subimos em 78, mas já conseguimos sermos o campeão paulista porque tinha uma estrutura já. Mas já se conhecíamos há anos. Quer dizer, o que a gente conheceu em 78 era uma coisa antiga. É uma coisa antiga. Os meninos da vida já estavam sendo criados. Já era, já estava feito, já estava feito para subir mesmo. Então era um, por exemplo, eu morava no Casqueiro, o Gilberto Costa morava no Morro da Nova Cintra, o Célio morava no Sabó, no Morro do Sabó. Então nós íamos tudo no mesmo ônibus. Então o que é que era a curtição? Até hoje nós temos um carinho um pelo outro. Porque subimos juntos, quer dizer, era a nossa chance. Então nós demos tudo para acertar, né? Então tem aquela união dentro de campo. E fora também, eu acho que não tinha outra coisa a não chegar ao que aconteceu, que foi campeão paulista. O que é que é que é que é que é que é o Célio Morro da Nova Cintra? De um nome naquela época, um timão do Corinthians, né? Jair, nós só molecada, né? Subimos e falamos contra o Corinthians. Mas na época empatou 1x1, nós estávamos ganhando 1x0, eles empataram no final com o gol do Rui Rei. Então foi 1x1 esse jogo. Aí começaram a pôr fé nos garotos. E vocês também? Vocês já estavam? E ali foi para mim, para minha carreira, eu acredito que para eles também, foi o caminho da confiança, né? Foi o começo da confiança de saber que tem condições de ir. Porque ali foi uma estreia, o Morambi lotado. Eu fiz o gol de 1x0 para o Santos. Depois o Rei empatou. Quer dizer, ali foi o... Para você saber que estava... Agora não tem. Você pegou, adquiria confiança. Porque na época era o Hilton Lira que jogava, certo? O Hilton Lira era a meia esquerda da equipe. Aí eu houve uma confusão com o Hilton Lira, com a diretoria, e eles ficam um tempo afastados. Aí eu comecei a jogar. Aí eu peguei confiança. Aí o Hilton Lira, que é uma pessoa formidável, que me ajudou na minha carreira, como o Cor do Aldo. Então, falou, Peter, não tem problema. Eu jogo com a 8, você joga com a 10, e vamos jogar nós três juntos. O primeiro era o Cor do Aldo, aí o Hilton Lira e eu. Que desprendimento. Aí jogou aí o Hilton Batata, Juari e João Paulo. Aí depois que veio, meus amigos começaram a subir, como Toniveira, Zé Carlos, queimou o Cego. Aí começaram a subir juntos. Mas a equipe que começou, o Paulista, foi esse. Mas no final jogou os jogadores, os alunos todos. E a molecada toda. Esse ano de 78 foi o mais marcante para você. Eu acho que foi o mais marcou dentro do Santos. Foi o que mais marcou, o título também que marcou muito, porque nós fomos campeões. Então começamos a descer a serra, não conseguimos mais descer. Porque os caras subiam em contramão, o Atlântico do Santos subia em contramão, assim, na serra. Mas não conseguimos descer mais. Aí colocaram a gente no corpo de bombeiro. Nós subimos e começaram a descer os... Os torcedores do Santos de fralda, de mamadeira. Sabe? Aquele negócio gozado, porque nós éramos tudo moleque, né? É, dá. Então eles de fralda, mamadeira, pulando ali cheio de pó. Para fazer homenagem. Para fazer homenagem que nós éramos os meninos da vila, né? Que apelidaram, né? Pô, aí foi uma coisa sensacional. A gente sentiu aquele negócio que até hoje eu me arrepio de ver. Foi um jogo de final ou foi ponto com ele? Foi final. Foram três jogos até nós... São Paulo. Ganhamos a primeira, aí... 40... Nós estávamos ganhando 1x0 na final, que ia acabar tudo. Os aceleros fomos gols 44. Aí fomos para o terceiro jogo. Aí jogamos, perdemos 2x0 no jogo. E a prorrogação, o empate era nosso. Aí empatamos. A prorrogação e ganhamos. Eu tenho uma passagem muito gozada. Nós jogamos frente a São Paulo no primeiro jogo, né? Até com o Chicão, que foi depois que jogamos juntos. Aí o Chicão falou... Nós jogamos o primeiro jogo de 2x1 no Morumbi, à noite, quarta-feira à noite. Vocês ganhavam? Ganhamos 2x1. Molecário, o Chicão, o Serginho, só nego puta, o cara negro grande, Neca, só... O cara viu tudo, só nego forte, o Valdipé, só um timão do que o São Paulo tinha. Ganhamos 2x1. Aí o Chicão, na entrevista, nós estávamos concentrados para jogar no domingo e falou, avisa as garotas aí. E quem jogou foi o Francisco. Quem vai jogar no domingo é o Chicão, viu? E aí? É você lá na cozinha? Eu não, eu estou só escutando. Falei, pô, agora vai... Não, mas ele foi o primeiro a entrar em campo e falar, Monsário, é só para agitar o clássico, a brincadeira, ele joga à vontade. Ele falou para a gente, o Chicão foi uma... Em termos de... Tivemos amizade de ter jogado com ele no Santos. É sensacional. Ele fez aquele negócio para chamar a torcida, para fazer um final... Estava lotado. Estava lotado o estádio. Mas aí, quando ele já veio de lá para o lado do carro, eu falei, vamos vir para cá já. Já vai a viajar. Pô, já vai agora aqui, já vai. Quando chegou a Monsário, joga tranquilo, que é só brincadeira, que é só para agitar o clássico, afinal, fica tranquilo. Não deu alguma... Não conta até nada, é golinho, eu vou nunca... Não vi, não vi, Chegava nem na chique, foi legal para o golfe, não jogava demais. Pita definido para colocar, bateu... Um golaço! Que categoria de Pita! Em 1984, Pita foi contratado pelo São Paulo. Acostumado com cima de praia, Pita agora jogaria em uma equipe de forte estrutura, numa cidade ainda cheia de mistérios para eles. Quando eu cheguei de São Paulo, parecia tudo assustado, com medo de agrô, com medo de escutura, não doer direito. Jogar no São Paulo era uma coisa que te impressionava, de alguma forma? Me impressionava pela estrutura, pelo que os jogadores me falavam, como o Serginho, o Gilberto Sorrido, assim, que passaram pelo São Paulo, me falavam a estrutura, de tudo. Até o Sérginho, uma época, o São Paulo está me treino, eu falei, pô, vê se dá certo isso aí. Até me ajudou a me sair do São Paulo, o Serginho, né? Uma pessoa formudada, uma pessoa que a gente está de longe, mas fica torcendo para ele, porque ele me ajudou, em termos assim, de falar para os diretores, que era a época certa de eu sair, já tinha tudo que veio para o São Paulo, já estava na hora de ter outra oportunidade, outra linha, outra agoniação, ia trazer também jogadores bons, que foram os Sérginho, o Gilberto, que vieram para o Santos, então, foi excelente a meia da posição do São Paulo, então eu queria ver aquela estrutura, queria sentir, mas, sabe, se cair, parece que você caiu, o Patrinho com uma luva, fica muito bem tudo, fica como se estivesse em uma Europa, fica muito bem, no Brasil, no Brasil, no Caramba, eu quero dizer, não tinha problema para jogar, eu estava pensando, eu já sabia que a gente ia entrar em um futebol, e lá, tranquilo, a passagem pelo São Paulo, representou o momento máximo, da carreira de pita, o Tio do Moropi, seria campeão paulista, em 85 e 87, e campeão brasileiro, em 86. Como você viu os 4 anos, de São Paulo, o que mais te marcou assim? Bom, acho que o São Paulo, o título foi, marcou o ambiente, os amigos que nós fizemos, hoje nós temos, moramos perto do Adul Pereira, temos a do Careca Excelente, e todos aqueles jogadores, eu achei que a gente ficou gostoso, amizade, com o Bíblia, continua aquele clima gostoso, sabe, sabe onde é que anda, onde é que está, estão bem, se sente gostoso, saber onde a pessoa está, o Zé Pesó, o ambiente era sensacional, que hoje, sempre vê os caras jogando, eu estou sendo que eles vão, desvazendo, porque é um carinho, que tinha um para o outro, para a família, até hoje, a gente é uma amizade muito grande, com o Careca, com o Careca, com o Careca, com o Careca, com o Oscar, quer dizer, o Vitor Ló, o ambiente todinho, nós temos a carreira, do Vitor Ló. Jogando como titular do time da década, era candidato natural a um lugar na seleção brasileira, mas o seu temperamento introvertido, impediu que ele reivindicasse no grito, uma vaga para os selecionados. Eu acho que muitas vezes, em termos de, me deixa um pouquinho, digo mágoa, mas um pouquinho de descego, nunca li uma Copa do Mundo, coisa que eu tinha condições de ir, principalmente em 86, eu estava na minha melhor fase, do futebol, e não fui para alguns aspectos, que eu não falava muito, e isso foi feito também, pela intensa carioca, que na época tinha, jogadores do meu ouvido, que iriam para a seleção, como a Vila, jogadores da época do Rio, e eles me colocaram, gente, eu era um jogador carado, que na verdade, não tinha nada a ver, até que eu não sou uma pessoa, totalmente, falo bastante, eu sou uma pessoa, um pouco pacata, mas me atrapalhou muito, a minha carreira, eu nunca fui jogador, e existia isso, que até hoje existe, de querer, tem empresários, que colocam jogador na capa, na capa do jornal, para querer investir no jogador, para que eu seja ventei para a Europa, para pegar um treinador, para levar para a seleção brasileira, que está pensando, já no futuro dele na Itália, eu nunca fiz isso, nunca, eu sempre fui da minha força, desde o Venisa, até hoje, que eu faço minha carreira, então, houve muita coisa, nesse tipo, que eu não sabia, que existia, e existiu na época, que eu, em 1986, eu tinha condições, totalmente, de ir para a Copa do Mundo, e não fui, e, e isso me deixa um pouco, chateado, por não ter essa oportunidade, de jogar uma Copa do Mundo, eu tenho um nome, muito grande, dentro do Brasil, dentro do Santos, dentro do São Paulo, do que eu passei, mas no mundo, não sou conhecido, porque não tive essa oportunidade, em 2008, foi contratado, pelo Racing Estrasburgo, da França, por um milhão de dólares, o time francês, acabava de chegar, a primeira divisão, e sonhava, que Pita, pudesse ser um novo, Platini ou Maradona, mas uma série, de contusões, fizeram os franceses, desconfiar, que tinham feito, um mau negócio, quando cheguei na França, já tive, um problema na tiga, já comecei a terminar forte, em terreno duro, acabou me dando, uma fissura na nativa, coisa que eles já pensavam, que eu já fui daqui, mal intencionado, já estava com, eu e São Paulo, tínhamos, feito a coisa já, pensando, na contusão, que já estava com a contusão, e isso me enganou bastante, para enganar eles, e é coisa que não foi, só que na época, São Paulo já tinha recebido, a parte da, do clube, faltava a minha parte, eu tinha comentado, até que São Paulo, se pudesse retornar, que eu não quero, que eles pensam, uma coisa dessa da minha, que eu nunca joguei, fiz coisas erradas, na minha carreira, eu não quero fazer, aqui na França, aí São Paulo, na época, não quis devolver o dinheiro, porque eu sabia também, que não é, que o meu pensamento deles, não era esse, então, fiquei seis meses, tomando medicamento, para jogar, tomava voltarei, um dia antes do jogo, e jogava, com a contusão mesmo, para não sentir dor, para não aguentar o jogo todo, e, estava dando para ir, mas depois, de certo tempo, não conseguia mais, dar efeito, ao medicamento, então, eu começava a sentir bastante, então, eu fui obrigado, a falar com eles, de operar, operei a tíbia, e voltei, depois de três meses, quer dizer, em resumindo, em quinze meses, eu joguei doze jogos, eu tenho uma passagem, até hoje, que eu vou citar, que é uma realidade, nós tivemos, eu ia estar tão bem, fisicamente, tudo inteiro, aí o treinador, anunciou que ia jogar, aí, tudo bem, aí era uma sexta-feira, eu ia jogar no domingo, aí, chamaram a gente no hotel, aí minha esposa, nós tínhamos para receber, ainda cem mil dólares deles, aí chegou, nós tínhamos lá, a gente no hotel rolou, o nosso é o seguinte, você está voltando de operação, ficou no tempo parado, tudo bem e tal, e se você não for bem, e a equipe não ganhar, você vai esquecer, esse cem mil dólares, mas esse cem mil dólares, é de contratos, não tem nada a ver com os outros, mas é isso aí, que nós vamos fazer, tipo zero, tipo zero isso, você pensa, o que você vai querer fazer, eu jogo ou não jogo, eu não vou jogar, mas como a gente está, sabe que você sabe, que a coisa vai dar, que não tem erro, eu estava muito bem, e provar para eles também, que não era nada daquilo, eu fui para o jogo, e o time era melhor do que o nosso, estava lutando para ser campeão, e nós lutando para não cair, certo, e precisava dos dois pontos, aí pá, pintou, aí pintou uma faltinha ali, para mim, perto da área, faltava uns 15 mil para acabar, eu fui lá, 1 a 0, fiz o gol da vitória, pegamos de 1 a 0, aí acabou o jogo, eu fui o primeiro a chegar lá, eu quero, eu não pensei nisso, eu quero questão de amanhã ser milhão de eles, aí eles baixaram a cabecinha, no outro dia, me pagaram 100 mil dólares, mas eu joguei um jogo, valendo 100 mil dólares, uma coisa que era meu, mas como, graças a Deus, eu nunca fiz nada errado, eu tinha certeza, que eu ia vencer. Depois da experiência traumática na França, Pitta voltou ao Brasil, mais precisamente para Campinas, onde jogou pelo Guarani, no Campeonato Paulista de 1990. No final da temporada, os japoneses do Fujita, compraram o passe do jogador. Os anos que nós tivemos no Japão, eu fui jogador de uma Fujita, agora eu aproveito, em dois anos na Fujita, nós fomos campeões, depois subimos no primeiro divisão, então foi excelente, e para nós, o importante foi que também, as crianças, minha esposa, e eu mesmo, estamos muito bem no Japão, temos até possibilidade, quem sabe, de voltar como treinador, então, para nós, foi excelente em todas as partes. Nós tivemos uma passagem, nós estávamos jogando o torneio, o torneio eliminatório, sabe, que se chama TK no Rai, então nós estamos jogando com a faculdade, e os campos lá, se trocavam numa cabana, e tal, todo mundo aí se trocando, o outro aqui, na outra cabana, então nós estamos jogando, começou o jogo, papá, legal e tal, jogo de queridado, que as equipes lá, de faculdade, de sete de piscis, para ganhar, correria e tal, e de a pouco eu olho para trás, e eu não vejo o meu goleiro, entendeu? Caramba, meu goleiro, como foi esse goleiro? Porque não, e pô, estou assustado, falei, tá, sei que está jogando, saiu do gol, alguma coisa? Aí, acaba o primeiro, falei, cara, o que aconteceu? Não tem goleiro, não, alguma coisa? Eu falei, pô, goleiro, não está, o goleiro tem que ir no banheiro rapidinho, falei, pô, mas caramba, no jogo desse decisivo, podia perder? O goleiro foi no banheiro, voltou, ele perguntou para o japonês, né, o goleiro falou, ele falou, caramba, aí voltou, correndo para o gol, e, fez normal, não viu o jogo, ninguém viu nada, nem o juiz, nada, 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 para você ver o senso de amadorismo que era na época, então, pô, não fica na risada, né, e os caras do outro time não se tocaram que não tinha goleiro, não percebeu, quer dizer, você falava, caramba, aqui é a primeira coisa, o jogador está direto, olhando o goleiro, por conta de estar adiantado ou não, o goleiro saiu, aí eu perguntei para o Nicanor, ele falou para o japonês, onde é que está, não, teve que ir rapidinho no banheiro, mas, ele voltou para o gol, e nada, falei, isso é coisa de louco, isso é incrível, mas ficou muito tempo lá, tinha muita coisa para resolver, ele foi rapidinho, voltou correndo, eu falei, putz, o cara está voltando correndo, eu estou vendo, os caras, pintou no gol, nada, nada, eu não acredito, quer dizer, você vê o lado que era, antigamente, o amadorismo, e aí, quando você terminou esse contato com o Fujita, você foi para o Torre Alto? É, eu fiz dois anos na Fujita, até agora, em 93, eu fui para a Gran Puzeta, em Toyota, aí a estrutura já é de profissional, já estou no profissional, já há um ano e meio, então a estrutura é totalmente diferente, coisa que eu acho que a Fujita, a partir do ano que vem, vai ficar também, porque eles vão para o profissionalismo, mas aí mudou tudo, a coisa que tem que pegar trem, ônibus, aí eu morava perto do campo, eu já tinha, eu tinha um carro que andava direto, porque não tinha muito trânsito, porque na Góia é diferente, Tóquio, o trânsito é menos, a distância era pouca para o treinamento, eu andava mais de carro, a estrutura do clube já era outra, então mudou bastante nesse aspecto. No começo da minha carreira, vai ter pessoas que vão comentar, que o Peter não fala nada, que o Peter, como é que vai ser treinador, isso vai existir, mas eu acho que eu tenho que provar tudo isso, como treinador também, e eu vou ter, eu estou com essa minha, com o meu pensamento, que tenho condições de provar isso, de que nada, não tem nada a ver a respeito, a gente vai ter que, claro, passar, eu quero tentar passar, o que eu aprendi para os jogadores jovens, para as pessoas, se eu achar que consigo fazer isso, eu vou continuar a carreira, se não... e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri